Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Apoção em Século 21. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e neste vídeo vamos acompanhar o lançamento do foguete Falcon 9 na missão Transporter 7. Após um adiamento ontem à noite por causa das más condições climáticas, a SpaceX pretende lançar mais uma missão de compartilhamento da carona, o Transporter 7, na madrugada de hoje para amanhã, usando o foguete Falcon 9 nº B113,10 a partir do Space Launch Complex 4E da base de Vandenberg, na Califórnia. Depois que as equipes verificaram que os parâmetros técnicos e climáticos estavam todos verdes para o lançamento, os nove motores principais Merlin UDN, o booster do primeiro estágio, ganharam vida com ajuda de um fluido de ignição chamado triete alumínio versus triete borano, ou seja, TA-TB. A torre umbilical forte foi abaixada para um ângulo de 13 graus do Falcon 9 para liberar o foguete para o lançamento. O procedimento começa com a abertura dos berços que prendem o foguete nos pontos de fixação e, em seguida, o sistema hidráulico abaixa a estrutura de treliça para a posição de decolagem. Assim que os motores atingiram a aceleração máxima, os grampos hidráulicos se abriram para liberar o Falcon 9 para sua subida ao espaço. O foguete Falcon 9, que possui mais de 229 pés de altura e mede 12 pés de diâmetro, decolou do Space Launch Complex 4E em Vandenberg Space Force Base e seguirá para sul sobre o Oceano Pacífico, visando uma órbita de apelar cerca de 310 milhas, que corresponde a 500 quilômetros acima da Terra. O primeiro estágio do foguete Falcon 9, cauda número B1073, disparará seus nove motores principais Merlin 1D por 2 minutos e 18 segundos, produzindo 1,7 milhão de libras de impulso para impulsionar os satélites SDA para fora da atmosfera inferior. O propulsor se separar do segundo estágio do Falcon 9 e, em seguida, virará para voar primeiro. O primeiro estágio reacenderá três de seus motores para uma queima de impulso, para reverter o curso e retornar à base da Força Espacial de Vandenberg para o pouso. A aterrissagem do B1073 na zona de aterrissagem 4, apenas 400 metros da plataforma de lançamento do Falcon 9, é esperada 7 minutos e 36 segundos após a decolagem. Esta missão marca o décimo voo deste booster de primeiro estágio. O primeiro estágio desta missão lançou anteriormente o satélite 196, a sonda de impacto DART e sete lotes de Starlink. O transporte E7 é o sétimo voo deste tipo, com 50 cargas úteis, incluindo cubosates, microsates, cargas hospedadas e veículos de transferência orbital que transportam espaços naves para serem injetados posteriormente. Espera-se que o único motor Merlin do segundo estágio, equipado com um bocal de expansão menor do que o normal para disparo no espaço, queime por seis minutos para colocar as cargas úteis do transporte E7 em uma órbita preliminar e, em seguida, reacende novamente quase 58 minutos após o início da missão para atingir uma órbita de 310 milhas de altura. A maioria das 51 cargas úteis será implantada lá, mas a maior espaço-nave, isto é, o satélite turco de imagem da Terra, chamado IMES, será lançado em uma órbita mais alta de 420 milhas de altura, que corresponde a 580 quilômetros, uma hora após a decolagem. Isso exigirá mais duas queimas breves no estágio superior. Após a separação do IMES, o motor do estágio superior reacenderá-se ao motor pela quinta vez para uma queima de órbita para cair de volta à Terra em uma parte remota do oceano ao norte da Nova Zelândia. O estágio superior do Falcon 9 realizará cinco queimas na missão desta noite. Os dois primeiros disparos do motor do estágio superior colocarão as cargas úteis do transporte E7 em uma órbita polar sincronizada com o Sol a cerca de 302 milhas de altitude, com uma inclinação de 97,4 graus em relação ao Equador. 50 das cargas úteis do transporte E7 serão implantadas nesta órbita, seguidas por mais dois disparos curtos do motor do segundo estágio, para elevar a altitude do foguete para mais de 420 milhas, cerca de 480 quilômetros. O ajuste da órbita também alterará ligeiramente a inclinação para 98,2 graus, configurando a separação da maior carga útil da missão de transporte E7, o satélite de observação da Terra imenso da Turquia. O satélite imenso de aproximadamente 700 quilogramas é o primeiro satélite de imagem da Terra de alta resolução a ser construído inteiramente pela indústria doméstica turca. O IMES é montado no topo da estrutura do adaptador multi-satélite dentro da carenagem de carga útil do foguete Falcon 9 para o lançamento. A aterrissagem do booster B-1103 na zona de aterrissagem 4, apenas 400 metros da plataforma de lançamento do foguete Falcon 9, é esperada 7 minutos e 36 segundos após a decolagem. Esta missão marca o décimo voo deste booster de primeiro estágio. O primeiro estágio desta missão lançou anteriormente o satélite Sentinel-6, a sonda de impacto DART e sete lotes de Starlink. O Transporter 7 é o sétimo voo deste tipo, com 50 cargas úteis incluindo cubo SATs, micro SATs, cargas hospedadas e veículos de transferência orbital que transportam espaçonaves para serem injetados posteriormente. Espera-se que o único motor Merlin do segundo estágio, equipado com um bocal de expansão menor do que o normal para disparos no espaço, queime por quase seis minutos para colocar as cargas úteis do Transporter 7 em uma órbita preliminar e, em seguida, reacender novamente de quase 58 minutos após o início da missão para atingir uma órbita de 310 milhas de altura. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto